Os britânicos admiradores da monarquia vivem a fundo a chegada do bebê real. A febre de objetos e produtos que invocam o feliz acontecimento tomou conta do país. Nas lojas pré-natal, as futuras mamãs procuram roupas e brinquedos com estilo vindo de Buckingham. A verdade é que precisávamos de alguma coisa que tenha esta imagem positiva e conseguimos-lo com o bebê real. O maior negócio do momento é apostar, tentar adivinhar a data de nascimento, a cor dos cabelos e arriscar algumas notas para ganhar dinheiro na operação especulativa. É o trabalho de Rory Scott, da empresa Paddy Power. O bebê real está a ser alvo de muitas apostas e os apostadores estão muito entusiasmados. Estamos a fazer apostas sobre o nome do bebê, a data de chegada, o peso, a cor do cabelo, a revista com as primeiras imagens, mesmo quem é que vai estar a segurar no bebê fora da igreja, isto a curto prazo. Para mais tarde e para os que forem mais pacientes, podem apostar sobre em que universidade vai ingressar ou a escolha da carreira. Faltando pouco menos de duas semanas para a data mais provável do nascimento do filho, Kate e William mostram-se pela última vez em público antes da data prevista para o parto, a ter lugar no Hospital St. Mary, a 13 de julho. Um abraço, um abraço, um abraço.